Nesse caso da nossa venda, isso é tudo muito estranho. Será que o objetivo, veja bem, porque os caras, perdendo dinheiro, eles não estão. Perdendo dinheiro, eles não estão, né? Eles botam no primeiro ano lá 190 milhões, no segundo ainda não botou 120, mas já ganhou mais do que 120. É isso, Martins? Eu tô errado? Eu não tô errado. Porque ganhou na venda do Andrei, que foi quantos milhões pro Vasco? 35 milhões pro Vasco? 45. 45 milhões pro Vasco, mais 25 do Pedro Raul já dá 70 milhões, mais 21 do Eguinaldo já dá 91 milhões e mais 40 e pouco da TV, não é isso? Na verdade, vão possuir 106. Mas não entrou ainda, né? Não, 42 já entrou e a outra entra daqui a dois meses. O que já entrou, que foi 42, você tá falando aí de 130 e poucos milhões, de 120 que eles têm que botar. Não, avança na tua conta, avança na tua conta pra gente impactar. 91 mais 42, 130 milhões. 130 milhões? 130 mais 60 milhões que vai entrar da TV daqui a dois meses. 190. 190 e mais os 120 milhões. Estamos falando de 310 milhões, Luizão. Isso tem que ser, isso tem que ser, não é falta de dinheiro, irmão. Aí fala pra mim, com essa dinheirada toda, você trazer os jogadores que tá trazendo, não tem algo estranho aí? Não tem sacanagem nessa porra? E se não tiver sacanagem, cara, se não tiver sacanagem, o descompromisso com o Vasco é abissal, cara. O compromisso só encher o bolso, ele não pode existir. E aí que eu falo, quando foi feito esse contrato, cadê a defesa do Vasco? Cadê a defesa? Cadê alguma cláusula que tivesse algo que pudesse nos defender disso, pra que o comprador, o cara que tá botando lá, comprando 70%, pra que ele tivesse obrigações com o Vasco? Ó, eu achei aqui, ó, o candidato à presidência do Vasco, que eu não vou citar o nome, né, apresentou uma nova notificação extrajudicial ao clube pedindo informações sobre o contrato com a 777. O documento foi protocolado na Secretaria do Vasco na sexta-feira, com prazo de 48 horas pra ser respondido. O candidato disse no documento que caso o contrato não seja apresentado no prazo, ele aciona o Vasco judicialmente. Uma notificação similar já havia sido protocolada no dia 12 de julho e respondida por Jorge Salgado no dia 18. Porém, o presidente Jorge Salgado não forneceu informações sobre o documento sob a alegação de que o contrato é protegido com cláusulas de confidencialidade. Além disso, esclareceu que os contratos foram analisados por uma comissão especial do Conselho Deliberativo e que há duas decisões judiciais que dizem que o clube não é obrigado a disponibilizar documentos da operação da SAF celebrados com cláusula de confidencialidade por conter informações estratégicas da companhia. Isso pra mim é engodo. Isso pra mim é tudo que foi preparado antes, literalmente, pra se defender disso. Porque, cara, ninguém aparece pra contestar esses problemas que a gente tá vivendo. Não é possível, cara. Não é possível. Pô, e tá todo mundo... Esses números, esses números das vendas dos jogadores e da entrada do dinheiro da liga. Pô, esses números estão aí, cara. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar quieto fazendo papel de trouxa esperando o Vasco cair mais uma vez. E aí, será que não é uma estratégia? Porque, só pra voltar o meu raciocínio, perder dinheiro eles não estão perdendo. Com certeza, estão até já ganhando. E aí, será que o objetivo não é derrubar o Vasco, pro Vasco cair mais uma vez, pra que depois possam comprar mais 20 desses 30%? Porque parece que, pela lei, o clube, ele tem que ter... A associação, ele tem que ter no mínimo 10%, pela lei. Ou seja, você não pode vender o clube 100%, o futebol 100%. Só que a gente só vendeu 70%. Será que não é pra comprar os 20 de uma forma mais barata? Eu não desconsidero nada, cara. Tudo é possível. Eu não desconsidero nada. Então, se a gente não puder fazer uma devassa nessa questão, uma devassa pra que a gente possa entender, o Vasco é nosso, brother. O Vasco não... Isso aí é muita covardia com o nosso clube, cara. Não, e o número que você tá falando, cara, dos mais de 300 milhões que a gente acabou de fazer a conta aqui, vale lembrar que os outros 106 milhões da TV, o Vasco recebe seis meses depois. Ou seja, final do ano, provavelmente, o Vasco tá recebendo os outros 106 milhões do total de 212, né? Então, são 106 milhões de agora até dois meses pra frente, e os outros 106 milhões seis meses depois. Isso aí é por um ano, Marcos. Não, eu acho que isso ele vendeu a... A de eterno. É, é, é. Durante 50 anos. Ué, mas aí... Que não é a cota de televisão, não, cara. Não é a cota. É o direito de margem, alguma coisa assim. Ah, tá, 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 tá. É só inicial pra poder fazer parte dessa liga. E aí, cara, estamos falando de, ou seja, de 300 milhões, mais cento e pouco até o final do ano, estamos falando de 400 e poucos milhões. Mas vamos considerar os 300 milhões. O Vasco gastou 100 milhões com contratação. Não, e aí que veio outra coisa. O Vasco tem uma folha salarial, semestral. Vamos botar anual, cara, em torno ali, cara, botar ali em torno de 10 milhões de mês, estamos botando ali anual ali entre 100 e 150 milhões. Ou seja, estamos falando que a folha anual, ou seja, não é até agora o desembolso, a folha até agora é de 50 milhões. Se a gente estiver falando de 50 milhões desse ano, mais os 100 milhões gastos, o Vasco ganhou 150 milhões e já arrecadou mais de 300 milhões, cara. Não, e aí que tá, olha só. Vamos morrer com essa porra desse dinheiro no travesseiro, no colchão, cara. Não, não vai morrer, Marcos. Tá no bolso dos caras, irmão. Não vai morrer. É isso que é, entendeu? Não vai morrer. Tá no bolso dos caras. E aí, ninguém tá defendendo o Vasco dessa questão. Ou ninguém se preocupou. Porra, ninguém se preocupou é foda, né? Ninguém se preocupou em botar isso no contrato? Tu acha mesmo que ninguém se preocupou? Tu acha mesmo? Vamos deixar aqui essa reflexão. Pense aí você. Entendeu? Porra, não é possível. Carachinha, história da carachinha. Aí, olha só. Aí, olha só. Aí tem o dinheiro da Liga. 200 e cacetada milhões. Lembrando que o Vasco foi vendido por 700 milhões. Porque a gente mostrou aqui na live passada, daquele engordo de 1.400. O 1.400 é causado. O Vasco foi vendido por 700 milhões. Tá certo? Aí, desses 700 milhões, só a TV já deu 200 milhões pro Vasco. Sendo que eles não pagaram esses 7 milhões à vista. Foi dividido em quatro anos. 700 milhões. Isso. Esses 700, a gente... Deles, a gente já vendeu pra televisão, pra Liga. Então, já ganhamos 200. Então, já virou 500. E aí, só de jogador... Não vamos botar o Pedro Raul, não. Que foram eles que trouxeram. Mas o Guinaldo já tava aí. Mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões com o André. Só André, Pedro Raul e Guinaldo... Já dá 100. Já dá os 100, cara. Aí, mais de 200 da Liga, 300. O Vasco foi vendido por 700 e o cara não teve que pagar os 700 à vista. Entendeu a sacanagem com o nosso clube? E aí, mais de 100 milhões. Tá chegando a nossa... Vocês vão forniciar. Aí, mais de olvido. Olha, eu douce. Ou am algum como vehicleれた TheBucks rebeira o al�� prétendê Burra fica mais humilibrada. Foi muito incrível... Era igual de um novo mikä...